Oi Fred, tudo bem? Primeiro eu queria perguntar pra você, como tá seu carnaval? Qual que é a expectativa pra você esse ano? Cara, tá legal. É meu primeiro dia de carnaval, ontem acabei ficando em casa, mas tranquilo. E como eu vou viajar no meio do carnaval, eu tenho dois dias só pra aproveitar. Então, hoje é um dos dias deles, então eu tô bem feliz, Pires. E a gente queria saber se você tem alguma memória muito marcante de carnaval, carnaval que foi muito especial, ou que você passou muito perengue. Cara, assim, eu normalmente vou pra Salvador, esse ano eu não vou pra Salvador porque eu viajo no meio do carnaval. Eu lembro de 2019, foi o último que eu fui pra lá, eu cheguei em Salvador, o pneu do Uber furou. E aí, a gente teve que ajudar o Uber a trocar o pneu, então, esse é um perrengue logo de cara. Mas, já começando aquele jeito, carnaval, acho que faz parte passar um pouquinho de perrengue também. Mas, infelizmente, foi só esse perrengue, depois foi tudo certo. Entendi. E a gente, falando em viagem, a gente viu que você acabou de voltar de Londres, né? Foi ver a Bianca com o bebê. Como que foi isso pra você? A gente viu que gerou muitos rumores aí nas redes sociais, e vocês defenderam, né, pelo Chris. Como que foi essa experiência? Como foi pra você ver esses comentários com o Chris? Cara, pra mim, a gente tá acostumado, essa é a realidade. Pra mim, foi muito legal, porque foi a minha primeira viagem internacional com o Chris. Então, viver com ele essa experiência, viver com ele, os estádios que ele visitou, os clubes que a gente teve, pra mim, foi algo importantíssimo. O Max, eu até comentou no post do meu, tipo, vai lá, irmão, e construa memórias indestrutíveis. Então, eu construí memórias indestrutíveis com ele. E foi algo que eu já tinha prometido pra Bianca, né? Ela já tinha falado pra mim que ia pra Londres estudar lá. No ano passado, eu tava no Big Brother, e ela ficou com o Chris. Esse ano, ela que foi pra Londres, e eu fiquei com o Chris. Então, a nossa parceria é eterna. Mas, no momento em que a gente decidiu ter um filho junto, a gente firmou esse acordo que, independente da nossa relação, independente da nossa vida pessoal, a gente sempre vai priorizar o nosso filho. Então, foi isso que a gente fez, por isso que eu levei ele pra lá, porque eu sabia que era muito importante pra ela, e também acabou sendo muito importante pra mim, pra vocês verem esse período. E você pode ver ele com uma roupinha de frio, né? Que foi tudo, muito fofinho ele. Então, rolou uma inveja, e quando veio o ano, ela levou ele pra neve. E ele com roupa de neve, a coisa mais fofa do que eu tava voltando, eu falei pra ela, assim, vou colocar todos os ares condicionados de casa no zero, vou colocar as roupinhas de frio nele, pra agarrar ele. Mas, felizmente, a gente foi pra Londres, logo no começo do ano, e não deu pra nele com as roupinhas de frio, e deu pra agarrar bastante ele. Pede pra terminar, você tá acompanhando esse BBB, e se sim, pra quem que tá indo, a sua torcida. Cara, eu tô acompanhando o BBB, eu achei que eu não ia acompanhar, mas aí quando começou, eu olhei, deu saudade. Deu saudade, um ciúme, tipo, como essa galera tá fazendo na minha casa aí. Então, tipo, foi muito legal acompanhar, então eu tô acompanhando, mas, honestamente, no qual o meu coração, tô torcendo pra ninguém. Eu tô gostando de acompanhar, tô gostando de ver as tramas, os conflitos. Agora eu assisto de um jeito muito diferente, né? Mas, tipo, eu sempre fui viciado em BBB, mas a partir do momento que você entra lá, você assiste de uma maneira totalmente diferente, mas não tô torcendo pra ninguém, não. E assistindo como alguém que já esteve na casa, você lembra, assim, tipo, esse cômodo era assim, era maior, era menor do que parece na TV? É diferente? Sem dúvida, foi diferente. Eu até falei pros meus amigos, minhas amigas, principalmente a galera da minha equipe. A gente foi assistindo lá na Globoplay, e eu fui mudando de cômodo, de cômodo em cômodo. E aí, cada cômodo, cada cantinho da casa, eu lembrava de uma história. Eu dava pra eles, porque, é óbvio, tipo, BBB tá de olho em tudo, tá? Mas, então, tem que mostrar tudo de 22 pessoas. No meu caso, eram 22 pessoas, esse ano foram 26. Então, mais difícil ainda. Mas, com certeza, trago muitas lembranças, muitas boas lembranças de lá.